Vários programas estão sendo desenvolvidos para ampliar a participação de mulheres no mercado de tecnologia e inovação. E hoje nós mostramos como as mulheres estão aos poucos encontrando o seu espaço neste setor e como elas podem também colaborar neste universo ainda predominantemente masculino. Olha só. A imagem mostra um andar de uma empresa de tecnologia em Blumenau no Vale do Itajaí. Entre os funcionários, os homens são maioria. Esta outra empresa de TI tem o mesmo perfil. Eles continuam ocupando mais cargos do que as mulheres neste mercado. O último levantamento da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, Brascom, divulgado no fim do ano passado, mostra que no Brasil o setor emprega aproximadamente um milhão de pessoas. Do total, 547 mil são homens e apenas 319 mil mulheres. Elas representam menos de 37%. Apesar de ser um time predominantemente masculino, o time queria muito essas mulheres dentro de casa. E sim, a gente consegue trazer um olhar diferenciado, a gente consegue olhar para outros lugares que o time já não consegue mais olhar por estar acostumado a desenvolver a mesma coisa, ter o mesmo time. Então a gente conseguiu trazer essas mulheres para dentro de casa e fazer algo diferente aí dentro do nosso aplicativo. Jéssica é coordenadora de RH nesta empresa. Eles implantaram um programa que seleciona mulheres para atuarem como desenvolvedoras júnior. A proposta é desafiadora, mas aos poucos o cenário está mudando. Já foram incorporadas na equipe duas turmas com 12 contratadas cada. A Rayana tinha o desejo de trabalhar na área e encontrou a oportunidade que precisava. Quando eu vi o programa eu fiquei bem feliz, porque seria aqui na minha cidade de Blumenau. E foi uma oportunidade incrível, eles deram a oportunidade para outras 12 mulheres, né? Então realmente transformou a vida de todas nós. Hoje tudo o que nos cerca está ligado pela tecnologia de alguma forma. A Caroline, que há 15 anos tem uma empresa de consultoria e treinamento, precisou de um sistema para escalar o próprio negócio. Ele vem para ajudar no desenvolvimento da segunda parte do sistema de diagnósticos que a gente tem, onde a gente mapeia indicadores de bem-estar e alto desempenho. Só que hoje tudo passa pela minha mão, pela minha análise, pelos meus cálculos. E agora a gente vai conseguir automatizar isso tudo. Ela teve um empurrãozinho de um programa desenvolvido pela FAPESC, voltado para lideranças femininas em startups, o Mulheres Mais Tech. O programa Mulheres Mais Tech começou a partir de uma pesquisa interna que nós fizemos aqui na FAPESC. No ano passado, o presidente Fábio, aqui da FAPESC, ele designou uma comissão para analisar como estava a participação feminina no setor de ciência, tecnologia e inovação. E aí nós começamos a levantar uma série de dados de mercado do ecossistema de Santa Catarina, do ecossistema nacional e até internacional. E começamos a ver que é uma problemática mundial. A participação feminina no setor de tecnologia e ciência ainda é baixa. Mas aí a gente começou a analisar por determinados segmentos. E vimos que de todos os segmentos, até nas universidades, as mulheres têm uma participação efetiva e muitas vezes maior até do que a masculina. Mas quando a gente se debruça sobre o setor de tecnologia, das exatas, das engenharias, computação, aí tem uma disparidade muito grande. E começamos a observar que aqui em Santa Catarina não era diferente. Quando se trata de empresas com hierarquia de trabalho, os homens ocupam 67% dos cargos de gerência e diretoria. A Gabriela estava me contando que um levantamento feito pela FAPESC apontou que 15% das empresas de tecnologia, de informação e inovação são liderados por mulheres. A cada quatro empresas que pedem fomento da FAPESC, apenas uma tem uma figura feminina na liderança. Para elas, desenvolver o próprio negócio é sempre mais desafiador, porque elas têm que equilibrar, além da vida profissional, às vezes uma dupla até tripla jornada. Caso da Caroline, que se divide entre a profissão, o cuidado com a casa e a família. Eu viajava bastante, foram 10 anos viajando o Brasil inteiro. Eu trabalhei em todas as regiões do país e aí quando eu engravidei do meu filho, eu falei, não, essa rotina não cabe mais na vida de uma criança e não cabe na minha vida de mãe, porque além da empresa eu também quero cuidar dele, eu quero dar atenção. Então, a rotina não deixou de ser mais leve, porque ele fica o dia inteiro na escola, mas eu aprendi a administrar tudo. Para a Emanuele, as mudanças começaram cedo. Ela saiu de Curitiba, na capital paranaense, para morar no interior de Santa Catarina. A oportunidade de estudar e trabalhar com tecnologia falou mais alto. Eu me formei em engenharia civil, eu estava já há uns três anos trabalhando em outras áreas, mas eu via que faltava alguma perspectiva, não era bem o que eu queria. Eu sempre tive muito interesse pela área de desenvolvimento. Então, início do ano passado, eu comecei a graduação em análise de desenvolvimento de sistemas. E aí, desde o começo, eu soube que eu gostaria muito de seguir nessa área, me apaixonei pelo desenvolvimento. A tecnologia vem de encontro com a realização profissional de muitas mulheres. No caso da Caroline, fez um sonho se tornar realidade. Eu falo que é um sonho, não era meta, porque eu não sabia como chegar lá. E aí, depois de uma especialização que eu fiz em neurociência, onde eu comecei a trabalhar muito com diagnósticos, com indicadores, eu falei, está aí o que eu preciso para desenvolver, para transformar esse sonho em meta. E agora, com um sistema de diagnósticos, ele está caminhando para eu conseguir ganhar dinheiro dormindo. Para as jovens Rayana e Emanuele, está sendo o primeiro passo de uma longa caminhada. Pretendo continuar me especializando no desenvolvimento de aplicativos, e quem sabe depois não partir para algo mais de produto, mais para gestão. Eu trabalho agora com um desenvolvimento mobile em IOS, e eu realmente me apaixonei por essa área. Antes de começar aqui, eu ainda nunca tinha trabalhado com desenvolvimento de aplicativos, e eu pretendo realmente cada vez me especializar mais nessa área. E aí E aí E aí E aí E aí